Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas de C6 cansis Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na fila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os bois Eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade